Imagina ter um carro e só pagar pela primeira revisão aos 120 mil quilômetros. Com o plano de manutenção Volvo, as três primeiras revisões são gratuitas, desde que sejam feitas em um período de três anos. O melhor é que nossos elétricos só precisam de revisão a cada 30 mil quilômetros. E quando necessário, as trocas de freios e discos também estão garantidas durante esse período, assim como a reposição das palhetas, que pode ser feita anualmente. Tudo isso sem precisar gastar nada. Tanto a mão de obra quanto o serviço estão inclusos. Mas e depois dos três anos? Pode ficar tranquilo. A revisão de um elétrico custa bem menos que a de grande parte dos modelos a combustão. Com o Volvo, você está coberto.